Música Elas não estão votando em Bolsonaro, elas estão desvotando nos outros Elas estão votando em cidadão, estão votando no pai de família, na mãe de família Que ama a família, que ama filho Jair Bolsonaro simplesmente se tornou a voz dessas pessoas Das pessoas que odeiam ideologia de gênero, aborto, legalização de droga, erotização de criança Violência, aqueles que glamourizam bandido, que passam a mão na cabeça de bandido Que aterrorizam a sociedade, que desarmaram a sociedade brasileira Então é o seguinte, e todas as vezes que ataca Bolsonaro, esse pai de família se sente atacado Porque é a própria voz dele, é a própria bola dele e um indivíduo E qual é a novidade de Bolsonaro? Nenhuma, a novidade é que não tem nenhuma novidade É um cidadão comum, um deputado federal, do baixo clã falado, sabe? Mas com alguns adjetivos que outros não têm Tem mão limpa, não é corrupto, nunca foi envolvido em corrupção Então, é esse o fenômeno do Bolsonaro É o fenômeno de um Brasil, resumo pra você, criando a caricatura Dizendo, Bolsonaro é um Brasil que quer voltar a cantar o índio nacional Senador, dá pra acreditar na vitória no primeiro turno? Sim, afirmo a você, a vitória no primeiro turno Afirmo mais, a surpresa virá do Nordeste Eles quando dizem que o Nordeste é nosso, achando que o povo nordestino é porco Que eles fizeram o chiqueiro e pôr sua família e virou a abóbora, que jogava com os porcos O povo acordou, o advento das redes sociais Acordou o povo, o Nordeste é católico, o Nordeste é evangélico, é espírita Nós somos cristãos e amamos família Olha, eu andei com eles, eu andei de satanismo nula Eu tive aqui três eleições de Jacques Wagner Trazir como Pinheiro, acreditando no sonho de ir com o zonco social, de combater a corrupção Eu vinha aqui, eu deixava a minha campanha e vinha pra campanha de Pinheiro Eu tava isso tudo aqui, acreditando num sonho Mas era, na verdade eles riam de nós Porque o povo de São Paulo já tava criado Tava usando essa massa crédula, que era eu e todo mundo A sociedade civil que acreditou e deu a eles o mandato E eles fizeram estributismo moral em praça pública Estributismo moral em praça pública E a sociedade acordou Eu acordei, muitos acordaram Nós que fomos, éramos crédulos E descobrimos que era uma quadrilha armada Assaltar a nação, distribuir dinheiro Com as séculas da América Latina, ditadores da África Enricar os filhos de Lula e os filhos de todos eles E deixar o Brasil nessa pendega com 14 milhões de empregados E agora temos um marginal comandando o processo eleitoral De dentro da prisão